Olá, queridos amigos, o capítulo 2 descreve dois polos opostos na vida de Israel. Por um lado, os pecados e os maus costumes de Israel. Por outro lado, destaca uma promessa de restauração para o povo. Deus não se esquece de seu povo, apesar de sua condição pecaminosa. Os versos 1 a 5 tratam dos pecados de Israel. A maldade do povo de Deus não é acidental, mas premeditada. Maldade é fazer o mal em um impulso repentino, mas muito pior é fazê-la premeditando com dolo. O ideal é aproveitar e usar as horas de solidão de forma apropriada, refletindo. Os ricos tiravam dos pobres suas casas e terrenos com violência. Como resultado, um invasor estrangeiro tiraria essas propriedades dos ricos e eles ficariam sem nada. O mais altivo e confiante em sua prosperidade, geralmente é aquele que está mais pronto para cometer más ações. Por quê? Porque tem o poder em suas mãos. As calamidades mais dolorosas são as que nos tiram da congregação do Senhor ou nos afastam do deleite, da alegria, de ter o privilégio da sua presença. Os versos 6 a 11 falam dos maus costumes do povo. As ações do malvado não têm limites. As mulheres e as crianças, que são os grupos mais vulneráveis, são perseguidos. Inimigos não apenas de Deus, mas de seus pais, são aqueles que silenciam os bons ministros e detêm os meios da graça. O que deterá aqueles que não têm reverência pela palavra de Deus? O que os fará parar? Praticamente nada. Parece que eles não têm medo. Os pecadores não podem esperar o repouso em uma terra que foi contaminada. Vamos aplicar ao nosso estado, neste momento, a nossa vida. Há corrupção no mundo pela luxúria e devemos nos manter distantes dela. A ambição do ser humano é o final de sua história. Pelos seus pecados, seu povo havia chegado a ser inimigo de Jeová. O povo chegou ao extremo de seu relacionamento com Deus. Os versos 12 e 13 tratam da promessa de restauração. Esses versículos podem se referir ao cativeiro de Israel em 722 a.C. e de Judá nos anos 605, 527 e 586 a.C. O Senhor não apenas os tiraria do cativeiro e os multiplicaria, mas o Senhor Jesus abriria o caminho até Deus, rompendo as cadeias de Satanás. Dessa forma, ele foi à frente e as pessoas o seguiram, rompendo com seu poder entre os inimigos que impediriam o caminho para o céu. Depois do juízo, Deus tirará Israel do exílio. Os pecados e os maus costumes devem ser abandonados, mas aquele que abre o caminho irá à frente deles para remover tudo o que impede a sua restauração. Sabe, amigo, não é suficiente ver os pecados de Israel e os maus costumes deste povo. É necessário olhar para nós mesmos. Ao nos olharmos no espelho, como é que nós nos vemos? Como é que nós estamos? Fazemos parte do povo escolhido de Deus? Fazemos parte do povo que foi chamado por Deus para ser a sua nação? Então, pense nisso com carinho. Ao olhar para os outros e os seus pecados, tiremos esse olhar e reflitamos em nossa condição e que, pela graça do Pai, a cada dia sejamos mais perto de Deus num sentido e numa caminhada de santidade. Bênçãos para você no dia de hoje. Bênçãos para você no dia de hoje.